Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato, a fazendinha mais querida aqui do YouTube. E olha só pessoal, o búfalo vai acabar fugindo aqui da mangueira, abriu a porteira e saiu pra fora. Mas que barbaridade, Tchê! E agora meus amigos, o que será que vai acontecer? As vaquinhas vão acabar escapando tudo e o búfalo vai abrir a porteira agora e vai fugir da fazenda, meus amigos. Mas antes, já aproveita pra estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Só não vai esquecer de estar deixando aquele super like. Olha só meus amiguinhos, as vaquinhas, os touros acabaram escapando da mangueira. E o Seu Juca vai ter que vir correndo aqui pra tocar elas lá pra dentro, meus amigos. Vamos acompanhando, não sai do vídeo, fiquem com nós até o final. Seu Juca, ô Seu Juca, olha só a boiada, homem. E o Seu Juca já viu o touro, meus amigos, já viu as vacas e os bezerros. Acabaram escapando tudo. Vamos acompanhar o Seu Juca. Seu Juca vai tocar primeiro as vaquinhas lá pra dentro da mangueira, meus amigos. Depois a gente sai de atrás do búfalo. Aonde será que aquele búfalo foi se meter, pessoal? Era a vaca, era a vaquinha. Vamos tocando, pessoal. Vamos tocar as vacas e o touro lá pra dentro. O peão já veio correndo pra ajudar nós aqui, ó. Vamos acompanhando essa lida que tá bem legal. Era a vaca, era a vaquinha. Toca, Seu Juca. Toca esse touro, homem. Olha só, e veio correndo. O peão veio correndo também pra estar ajudando nós. Todo mundo veio ajudar o Seu Juca aqui, pessoal. Vamos tocar então pra lá, pessoal. Vamos tá tocando lá pra dentro da mangueira. Era, touro. Era, tourinho. Toca, Seu Juca. Toca essa vaca, homem. Lá foi a primeira vaquinha, meus amigos. Vamos tocar de volta lá. Não dá pra deixar a porteira aberta aqui na fazendinha, que essas vacas e esses touros adoram escapar. Era, vaca. Era, vaquinha. Toca, Eric. E o Eric ajudando nós lá, meus amigos. O Eric tá tocando as vaquinhas e tá tocando os touros. Toca essa vaca também, Eric. Era, vaca. Era, vaquinha. Vamos tocar o touro sensação. Era, touro. Era, tourinho. Como vocês podem ver, ele tá com uma argola, meus amigos. Quem não assistiu o vídeo dele com argola, a gente vai tá deixando nos cardizinhos aqui em cima. Depois vocês assistem, pessoal. Era, vaca. Era, vaquinha. Toca, peão. Toca essa vaca, guri. Era, vaca. Muito bem. Vamos fechar essa porteira antes que a vaca acabe escapando. Mas que barbaridade, rapaz. Olha só, meus amigos. Ainda bem que a gente prendeu todas as vacas aqui, seu Jucá. E agora a gente vai ter que sair de atrás do búfalo. Aonde será que o búfalo foi se meter? E olha só, meus amigos. As vaquinhas estão tudo aqui, ó. A gente vai ter que colocar um farelo pra elas comerem depois. Tem um feno ali pra elas. Muito bem, seu Jucá. Seu Jucá, tá todas aí. Tá faltando só o búfalo, homem. Seu Jucá tava cuidando ali, ó. E a pia já viu, ó. Ô, seu Jucá. A pia achou aqui, ó. Tem pegada aqui, ó. A porteira tá aberta. O búfalo acabou fugindo lá pra fora, seu Jucá. Então vamos de atrás, seu Jucá. Vamos ver se a gente acha esse búfalo. Aonde será que o búfalo foi se meter? Deve ter ido longe. E lá foi o seu Jucá, meus amigos. Será que vai só o seu Jucá ou a pia vai ir junto? Vamos acompanhando aqui pra ver. E não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Muito bem. Vamos fechar a porteira aqui. Vamos deixar a porteira fechada. Se as vaquinhas escaparem de lá, elas não saem pra cá, ó. Vamos acompanhar os dois. A pia vai ir junto com seu Jucá também, pessoal. Lá foi o seu Jucá. Estão passando aqui pelo corredor, ó. E já chegaram no campo. E aonde será que tá esse búfalo? Será que a pia já viu o búfalo? Eu acho que a pia já viu o búfalo, meus amigos. Seu Jucá tá aqui olhando. E se vocês estão gostando do vídeo, não se esquece de tá deixando aquele like que ajuda demais. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra tá se inscrevendo também. Olha só onde que o búfalo tava, meus amigos. Dentro d'água. Entrou nesse açude aqui, ó. Só que esse lugar aqui não é nosso. Isso aqui é terra do velho lobato. A gente precisa tirar o búfalo daqui e levar lá pra fazenda, meus amigos. Olha só as vaquinhas do seu lobato lá, ó. Tudo aqui no campo dele. E esse búfalo acabou entrando no campo do seu lobato. Mas que barbaridade, seu Jucá. Vamos ter que tocar esse búfalo daqui. Será que a gente vai conseguir tirar ele aqui da água, seu Jucá? Era búfalo. Pou, pou. Era búfalo. E o seu Jucá vai entrar na água ali, ó. Seu Jucá já entrou na água com o cavalo fumaça. Vamos tocando então, seu Jucá. Seu Jucá, o búfalo gosta de ficar na água, rapaz. A gente vai ter que fazer um açude pra gente deixar esse búfalo lá, meus amigos. Pou, pou. Era búfalo. Vamos tocando, meus amigos. Vamos tocando esse búfalo aqui pra gente tá levando ele lá pra fazenda. Vai, seu Jucá. Seu Jucá aqui dentro da água ainda. Mas que barbaridade, Tchê. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui. Seu Jucá tá pegando muito sol forte na cabeça hoje. Mas que barbaridade, Tchê. Muito bem, seu Jucá. Conseguimos tirar o búfalo da água. Tá ele e o passarinho no lombo dele ali, ó. Era búfalo. Hou, hou. Era búfalo. Vamos levando, meus amigos. Vamos levando de volta lá pra fazenda. E a Pian. A Pian vai ir junto também. Vem, Pian. Vamos tocar esse búfalo, guria. Mas que barbaridade, Tchê. Vamos acompanhando, meus amigos. Lá vem a Pian. Vamos esperar ela. Vamos esperar a Pian. Agora vamos tocar esse búfalo lá pra fazenda. A gente vai ter que prender bem firme aquele portãozinho lá. Vamos ter que colocar um trinque nele. E o nosso amigo Peão tá aqui esperando, ó. Tá esperando a gente chegar aqui, pessoal. Vamos ter que prender. E olha só essa cerca. Essa cerca tá detonada. E vocês nem sabem quem que detonou essa cerca aqui. Foi a Cacau e a Guria. As duas cadelinhas pequenininhas que a gente tem aqui na fazendinha. Demoliram a cerca nossa. Elas adoram comer essa cerca aqui. Mas que barbaridade, Tchê. Vamos tocar então, meus amigos, as vaquinhas pra lá. Será que o búfalo já deve tá chegando aí. Olha só. Já tá aqui o búfalo, rapaz. Como o seu Juca é rápido. Era búfalo. Era búfaluzinho. Oh, oh. Esse búfalo é muito bonito, né, pessoal? Oh, seu Juca. Cadê o teu chapéu, homem? Não vai dizer que tu perdeu o chapéu, rapaz. Mas que barbaridade, seu Juca. E vamos seguindo na linda, meus amigos. Vamos tocando o búfalo pra lá. Era búfalo. Era búfalozinho. Era búfalo. Muito bem. Vamos ter que fechar a porteira, senão as vacas vão escapar, seu Juca. O seu Juca entrou aqui também, ó. Que que o seu Juca vai fazer? Era búfalo. Olha só, meus amigos. Não tem farelo pras vacas comer. Vamos tá colocando então os feno que estavam no chão. A gente vai tá deixando aqui. Depois a gente traz uma ração. Acho que é melhor a gente trazer uma ração, seu Juca. E colocar aqui pra eles comerem. E olha só. O búfalo veio comer o feno ali, ó. A gente colocou dois fardinhos de feno, pessoal. O búfalo já veio comer. E o bezerrinho tá aqui. Esse bezerro é muito bonito, meus amigos. Chegou o touro sensação aqui, ó. O touro que salvou o seu Juca lá na linda do campo. Quem não assistiu o vídeo, corre lá pra assistir, meus amigos. Foi no vídeo que o seu Juca tirou o touro Harry Fog. O touro Guapo da cerca. Depois veio um bicho do mato. Um gato do mato. E atacou o bezerrinho. Não perde, meus amigos. Olha só, pessoal. Mas que maravilha. Vamos sair aqui da mangueira então, meus amigos. E se vocês estão gostando desse vídeo, já aproveita pra tá deixando aquele super like. Muito bem, seu Juca. Seu Juca conseguiu trazer de volta o búfalo aqui pra fazenda. Então tá, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.